Oi pessoal, tudo bom? Então, o vídeo de hoje vai ser bem informativo. Vou passar um pouco da minha experiência para vocês estarem economizando aí nesse tempo de crise no enxoval do neném, com coisas essenciais para você comprar, né, que você deve ter. E não tá comprando coisas superficiais que você vai acabar não utilizando. Então, eu vou começar com os itens de roupas, né, o enxoval em si do bebê. Bom, pro enxoval do bebê, você vai precisar de coeiros. Coeiro é tipo uma fralda, só que mais grossa, que ele serve também para você colocar num carrinho, botar num bebê conforto, botar em cima do trocador, porque ele é um pouco mais grossinho. Então, aí, em média, uns seis a nove coeiros está de bom tamanho. Fralda de boca. Fralda de boca é uma fralda que ela é em tamanho menor, que muitas pessoas também conhecem como fralda de chupeta, né. E essa fraldinha auxilia bastante, principalmente nos primeiros meses que o bebê gofa, suja a boquinha, você quer botar assim em cima do ombro. Então, é uma coisa bem legal para você ter. Então, uma quantidade razoável seria 12 unidades de fralda de boca. Manta. A manta vai depender um pouco de onde você mora, porque aqui no Nordeste é muito calor. Então, não tem necessidade de você ter mais do que duas mantas. Porque quando você for sair, naqueles primeiros dias, é bom estar cobrindo o neném, até para os curiosos não estar querendo pegar na criança e facilitar ali ela acabar contraindo algum tipo de bactéria. Lençol de beço. O lençol de beço é bom você ter de três a quatro, pois pode acontecer de sujar, você ter que trocar. Então, três ou quatro seria legal. Como seria esse lençol de beço? Aqueles simples, onde é o virol, que é aquele lençol com elástico, o de cima e a fronha. Então, é bom você estar adquirindo pelo menos quatro. Almofada e amamentação. Tem gente que não compra, mas é bem legal você ter, pois ela dá um suporte maior quando você está amamentando. Até se você for colocar o neném assim no becinho, quiser colocar ele um pouco mais em pezinho quando ele está acordado. Então, ele fica assim, um pouco mais inclinado. E a almofada e amamentação ajuda também demais na amamentação em si. Fralda, toalha. Se você já ouviu falar, é uma fralda específica que se chama fralda toalha. Por quê? Na frente, ela é uma fralda, porque o bebê tem uma pele mais sensível quando ele nasce. E atrás, ela é uma toalha normal. Então, para os três primeiros meses, é bom você ter duas, pelo menos, fraldas toalhas com capuz, tá? Porque aí ajuda a secar bem a cabeça do neném. E quando uma estiver suja, você usa a outra. E também, às vezes, pode acontecer acidentes, né? De um neném fazer xixi, ou até mesmo cocô aí na fralda. Então, é bom você ter duas por precaução. Sapatinhos. É uma coisa, assim, muito superficial, que eu não recomendo que você compre muito. Até porque você não sabe como é que vai ser o desenvolvimento do seu bebê. Se ele vai usar o número 1 por muito tempo, ou 2. Então, o ideal é você ter 3 pares, assim, ou 4 no máximo, só para não dizer que não tem. Então, não vá se empolgar e comprar vários do mesmo tamanho, tá? Porque você não sabe se vai usar bastante. E também, no começo, não é bom estar saindo muito com criança até elas tomarem as vacinas iniciais. Macacões. Macacão curto, que é o famoso macaquito. Não sei como é que chama aí no seu estado. Mas é aquele macacão onde não tem perna. Uns tem manguinha, outros são regata. Mas é uma boa peça, principalmente se o seu neném nascer no calor. Porque se você precisar sair com ele no pediatra, sendo menino ou menino, é bom você ter pelo menos 4 macacões curtos. E compridos, se você mora num lugar mais quente, pelo menos 5 compridos. Porque serve também para sair, se vai sair assim à noite, vai num lugar que tem ar-condicionado, para não deixar o neném muito exposto. Mas não compra mais do que isso. E também, se for comprar, não compra muita peça RN. Porque perde muito rápido, tá? Dá mais prioridade para P. Os famosos bores. Que é aquela pecinha que prende embaixo. É muito comum. Hoje se usa demais os bores. Então, para você que gosta do bore, é bom ter pelo menos uns 10. Porque suja bastante, neném gofa bastante. Às vezes o cocô sai um pouquinho mais ralo, suja. Às vezes vai dormir, não quer agasalhar demais. O bore é legal, porque você bota o bore e depois bota a calça. Entendeu? Então, o bore, uns 10. A mesma coisa seria calça, né? Se for com pé, não compra muita. Porque com pé perde mais rápido. É bom sempre comprar aquelas calças que tem o pé que bota e tira. Tem muitas dessas. Então, se for comprar calça, também a mesma quantidade para os bores. Tipo, umas 10 calças também. Aí você varia entre as que tem pé e as que não tem. Meia também. Vai precisar, no mínimo, assim, uns 10 pares de meia e uns 10 pares de luva. As luvinhas é bom sempre prender com aquela fita crepe. Porque como neném se mexe, ele passa a mão na boca. E acaba saindo, se perde bastante. E é bom sempre deixar ele com luva, porque às vezes eles arranham o rosto. E também evita que alguém pegue diretamente na mão do neném. Então, as luvas são bem legais de ter. E também a meia, mesmo que ele esteja de macacão, colocar a meia antes, para assim deixar o pé dele bem aquecido. O kit de bolsa da maternidade. Também, comprar uma maior e uma menor. Porque você vai precisar levar as coisas do neném para a maternidade. A menor, quando você for sair para um canto onde não vai demorar. Então, é legal você comprar o kit. Outra coisa que muita gente acha caro é a saída da maternidade. Que, realmente, existem saídas aí de 200 reais. Então, é uma coisa, assim, um pouco desnecessária para você investir tanto. Então, se você puder economizar nisso, comprar um macacão e uma manta separada. E você montar a saída da maternidade, às vezes pode sair um pouco mais em conta. Entendeu? E, também, assim, vai depender muito do que você gostar. Aqui, mesmo, as pessoas fazem muito isso. Montar a saída da maternidade. Mas, vai de acordo com o seu bolso. O kit beço. Bom, o kit beço é muito lindo. Ele enfeita o beço e tal. Mas, quem bem soubesse, não fazia tal aquisição. Então, devido, primeiro, ele tem um valor de, aproximadamente, 250, 300 reais. Principalmente, se ele for 100% algodão, né? Que ele não é misturado com poliéster. Não vai dar aquelas bolinhas. Então, você vai montar ali no beço. Mas, às vezes, o bebê acaba contraindo algum vírus. Começa a ficar resfriadinho. E, a primeira coisa que o pediatra manda tirar é o kit beço, o ursinho, o kit verde pelo. Então, assim, ele abafa um pouco. E, se você não quiser fazer esse gasto, né? Você compra um lençol bonitinho. Bota um mosqueteiro, né? Porque tem que ter. Para evitar entrar mosquito e tal. Quando ele estiver dormindo e ele não ser picado. Mas, assim, o kit beço não é uma coisa, assim, ah, eu tenho que ter. Se você não tiver condição de comprar, você também pode estar apelando aí para essa segunda opção. Que é comprar um lençol mais bonitinho, né? E colocar só o mosqueteiro e não estar fazendo tal investimento num kit tão caro. Se for menina, você vai precisar de faixas de cabelo. Se você gostar, brinco, tá? Tem que comprar um brinco de ouro, né? Para poder furar e, assim, não inflamar. Se for menino, conjuntinhos, né? De blusa, mais short, né? Bermudinha e tal. Para sair, chapéuzinho. Que também fica bem legal em meninos, né? Travesseiro anti-refluxo. Que é bom sempre deixar ele um pouquinho mais elevado, né? É sobre a questão de fralda. Fralda de pano, aquela fralda normal, né? Eu não recomendo você comprar mais do que 15, senão vai ficar com uma quantidade muito grande, né? Então, assim, 15 fraldas é uma quantidade legal. Se você quiser fazer aquela decoraçãozinha nela com crochê, também é uma quantidade que dá para você fazer sem se cansar. E fica bem legal. É uma coisa que também você usa bastante. Sobre o trocador. Você tem que ter um trocador portátil. Principalmente quando você for sair, você vai ter que levar ele na bolsa. Para poder botar onde você for fazer a troca do neném. Então, não deixe de adquirir um trocador portátil. Que é como tipo um plásticozinho. A qual ele dobra e você coloca dentro da bolsa. Então, é bem importante você ter. Cortina e decoração para o quarto. Isso aí é muito de gosto. Então, se você quiser decorar o quarto, você vai ter que fazer uma pesquisa para não gastar tanto. Esse foi o primeiro vídeo falando do enxoval de roupas para o bebê. Do que você deve comprar, que você tem que ter de básico mesmo para os primeiros três meses do neném que você vai precisar. E eu vou fazer um outro vídeo explicando o que você deve ter de produto de higiene para o seu bebê. Tá? Um beijo. Um beijo.